Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, paz e bem. Hoje é dia 3 de julho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ande sem medo de andar. Para chegar aonde você deseja, é preciso ir. Ficar parado não leva ninguém a nenhum lugar. O único jeito de vencer é se colocar a caminho. O único jeito de chegar é partir. Todo caminho ruim acaba. Passe por ele confiante. Prefira passos pequenos e seguros. Esqueça a ganância dos passos gigantes. O atalho pode ter mais buracos do que você imagina. Passe pelas pontes, pelas pedras, invejas, descrédito, dúvidas, dificuldades e tormentas. Passe com Deus. Só passe. Segure na mão dele. Uma hora depois daquela subida mais difícil, com seu combustível já acabando, a vista se abre. Tudo fica bem. E essa estrada ruim chega ao fim. E todo mundo irá te ver comemorando. Pode não ser fácil. Pode ser cansativo. Vai levar tempo. Mas vai valer a pena. Você vai ver. A felicidade mora ali. No ponto final de toda a jornada difícil. No final daquela curva. Ali mora a felicidade. Tenha esperança. Acalma. Tenha fé e decida, com toda a perseverança, percorrer este caminho. Que você tenha um dia abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te ilumine. Que Ele possa te fortalecer na caminhada de hoje. E que este dia seja repleto de bênção e paz na sua vida e das pessoas que você ama. Pense positivo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Que Ele esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Acima para te iluminar. Tenha um excelente dia.